olá mais aqui uma uma dica hoje do canal dicas e conceitos mensagens a dica de hoje vamos estar falando sobre rolamento em mago uma nova experiência essa experiência está em fase de teste certo às vezes as pessoas fazem vão fazer perguntas perguntando se realmente teve futuro se funcionou não funcionou agora pra dizer que está em fase teste vamos fazer aqui agora uma prova que é com ventilador sabe qual é nessa hora que pra cacasca geralmente é do mal vamos colocar rolamento nele quero falar dos alguns produtos que já está já estou já vendendo é que são as formas não é que essas formas aqui elas vêm de oito passos ou seja oito passo não oito canal essa aqui vem com passo 4 passo 6 ó essa aqui só é com um passo só essa aqui eu dou um acabamentozinho mas elas são largas o cliente chegando em casa se quiser tirar mais um pouquinho pode tirar desbastar para ficar mais fina é as próximas que vai vir ela vai vir mais fina um pouco certo mais fina então se eu quiser tirar mais dá para tirar aqui tranquilo aqui em cima aqui que tem problema essa aqui não precisa mexer não é para o acabamento também então eu tenho uma venda todas as perguntas feitas sobre venda no whatsapp no youtube não responde através do whatsapp que vai ficar na descrição do vídeo esses são dos produtos dizendo também se a pessoa se interessar em comprar bobina não vou dizer que compensa né a bobina essa aqui é uma bobina do do mar né que é usada mas eu tenho bastante bobina já feita já dessa aqui já vários modelos nova né acho que eu tenho tudo feito são de alumínio é mas no momento da encomenda se você quiser encomendar de cobre você pode encomendar de cobre eu estarei enviando se for encomendar bobina de cobre vai demorar um pouquinho eu sou para encomenda vai demorar em 10 dias poder enviar é que tem que fazer agora só que demora menos aqui é 195 se for de alumínio então eu já tenho já vendo agora ver se compensa também por causa do frete e as formas também já venda já esse macau já também já com rolamento já tem uma venda já lembrando não é macau novo é usado certo é uma calma usados não sou novo é uma calca ele vem já com a honra com rolamento já colocado já vem com rolamento colocado ele vai também assim pintado ó mas não é novo usado novo só rolamento certo tem um também os rolamentos já também a venda já só no ponto de você encaixar dentro do do macau né você vai pegar aqui o macau aqui né já vai preparado assim já só no ponto sem encaixar aqui dentro ó certo ele vai ficar uma folga tem uns que já entra junto né porque tem um mancal que você quer mais larga outra mais estreito mas o que eu faço aqui já vamos no ponto da em qualquer um certo aqui agora é só usar né eu tenho uma venda né que não falei rolamento também já tem a venda ele vai nesse nesse formato aqui eu recebo ele assim ó e aí eu dou acabamento vinho para perceber né então quando eu recebo ele recebe assim já vem assim ó essa parte branca agora essa parte branca dá para vender ela brevemente para ver o tempo que eu vou tá tirando ela e dentro rolamento para vender ó certo vou vender o rolamento separado sem sem ela também se eu quiser mas não agora quer demorar um pouquinho então se você também quer comprar o desenvolvimento eu já tenho uma venda certo já tem uma venda já tem um também a venda também a bucha e o eixo né só que tem um frete como eu falo tem que ver direitinho se compensa e tem o meu centralizador de rolamento gente aqui central de rolamento é excelente quase todos os rolamentos de rolamento centralizados sem esse centralizador as pessoas dão trabalho para centralizar e já começo com esse centralizador aqui simplesmente vai colocar o rolamento aqui dentro ó e vai vir com a o centralizador e ele já já tá centralizado olha o tempo que eu vou gastar para centralizar o rolamento menos de um minuto já estou com meu rolamento centralizado certo você coloca um pouco de cola aqui em volta aqui você pode colocar se quiser já deixar já emmaçado com durepox ou com massa prática ou com a cola e vou jogar um pouquinho de de areia também que eu faço também sem problema certo aí mundo como colocar o rolamento imágnito dessa diferença que estou fazendo ó já está feita vou já botar para funcionar você vai pegar o rolamento assim certo vai dar um desbarto assim nele aqui na lixadeira aqui né poder ficar mais um pouquinho pra nada vamos dizer assim você vai pegar um pedacinho de papel certo de acordo com o formato do rolamento você vai colocar a cola em volta do branco só você pega o papel joga aqui por lado por cima e no mesmo formato aqui já redondinho você cola ele aqui com a colazinha rapidão cola seca ligeiro depois você pega a cola novamente coloca ou aqui você já coloca aqui na base até melhor colocar na base você vai colocar aqui ó aonde vai pegar o rolamento certo depois você pega o rolamento aqui a parte de papel você colocou você coloca para baixo vem com o centralizador gente sem o centralizador ela não fica sempre centralizado que eu já fiz vários testes e o rolamento já está centralizado show de bola então tem uma venda o centralizador ensine alguns vídeos também já tem um vídeo ensinando como é que faz tá bom então nós vamos pra montagem quero dizer o seguinte ó por exemplo aqui uma parte tá aqui a outra já eu vou montar vou dar aqui a pausa no vídeo agora vou montar ele e vou mostrar já funcionando certo já funcionando antes você você vai usar você quiser usar um estator assim para poder já já fazer já o a montagem antes de colocar a bobina né para fazer os reajustos né e aqui se você quiser dar uma pepinada aqui você pode dar gente rolamento para ventilador é o 608 z não compra o rs porque vai ficar bastante fogado o z já fica um pouquinho de folga e tem outro que chama-se zz né já é uma folga maior mas dá certo também certo é o meu aqui é zz tá vendo aí eu vou dar uma outra pausa aqui só para mostrar olha eu de volta então como eu estava falando né o ventilador malo com rolamento né já montei certo tem que ter que eu falei tem que se não tiver o centralizador fica difícil para centralizar né vai ter outras formas de você fazer também mas a forma mais fácil que eu encontrei foi essa né né você dá uma lixada que eu já mostrei já como é que funciona né para colar rolamento rolamento tem que estar bem fixo certo bem fixo sem folga né o eixo ele precisa estar sem folga eu coloquei um pouquinho de cola no eixo né só que tem que ser muito rápido porque senão você não consegue fazer o serviço certo você pode também dar umas tipo umas contadinha com o ferrinho em volta mas não pode ser exagerado demais e nem vamos dizer assim mais para um lado do que para o outro se você quiser isso vai ficar vai estabilizar certo o ventilador está funcionando aqui já né estou pegando ele aqui porque está querendo voar né ó tô com segura que na mão dele aqui ó segurado né eu não sei se está fazendo barulho aí coloquei ele contra né mas talvez passei faça o barulho é tá aí né já o teste lembrando entendendo que para você ter toda certeza que esse ventilador vai durar entendendo você teria que fazer um teste no seu próprio ventilador é assim ó às vezes a gente não quer gastar vamos dizer assim tempo com experiência material com experiência mas eu digo que é bom você gastar se você gastar muito você compra um rolamento você faz o teste deixa ela funcionando entendendo persista mas não desista entendendo muitas pessoas desejam com maior facilidade do mundo você nem imagina quando se desistir eu sou mesmo assim persistente sabe teimoso né eu gosto de lutar às vezes é um carro de ar mais é pra de um aprendizado a vida é de aprendizado e muitos aprendizado que a gente aprende existe vamos dizer assim uma despesa né um gasto né se você vai estudar você tem passagem para poder ir e voltar a transpor as coisas certo uma experiência dessa que que eu tô fazendo, né, você precisa também gastar, com o que, Raimundo? Com rolamento, né, você vai ter que comprar o rolamento, tem que comprar cola, né, você pode comprar o durepox pra fazer também, a massa prática também você pode, esse que eu fiz aqui, fiz com massa prática, eu acho mais prático, né, fazer com massa prática, eu achei mais prático, eu não sei o que é que vai acontecer no sentido de durar mais, eu não sei, é uma experiência, 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 mas tá aqui funcionando o ventilador, ó, Estou de bola, né, é um motor já usado, deixa eu ver se eu consigo abatrar aqui um pouquinho, né, pra ver melhor, aí, ó, não vou botar ele de contra lá, porque senão vai fazer muito barulho, no sentido de, ó, não posso nem ver a hélice de rodar, estou de bola, eita menino, vamos que vamos, vamos que vamos, é porque o tempo passa rápido.